É isso aí, pitacos democráticos, nós vamos falar dessa chamada polarização, certo? Muita gente está reclamando que essa eleição está polarizada entre Lula e o Bolsonaro, eu também acho, mas eu não vejo razão para se apoquentar, não. Porque a polarização sempre existiu na vida humana. Ora, até Deus e o diabo se polarizam, certo? É, Deus começa com D, o diabo começa com D, mas quem é Deus não é diabo, de jeito algum. E quem é diabo não é Deus em hipóteses alguma. São polarizados? São. É o céu e o inferno. Muitos gostam do céu por causa do azul. E tem pessoas que procuram o inferno em busca da luz, do luciférico. Veja que existe. Durante muito tempo, e até hoje, existe a polarização de potências, Rússia e Estados Unidos. Rússia, antes era a União Soviética, agora Rússia e Estados Unidos. São duas forças, certo? Extremamente poderosas e que exatamente por causa dessa polarização eles têm que se respeitar. Porque não, senão vai ser a desgraça deles próprios. Então, aonde fica a outra, outras potências? Não. Existem aqueles que seguem o Ocidente e os que seguem a União Soviética, certo? Aliás, a Rússia, a Rússia do Putin, que entrou na Ucrânia para destruir a Ucrânia. Eu acho lamentável, porque você ver um país invadido por outro, não aceita. Ah, não, mas a Ucrânia... Não aceito. Não adianta, porque eu não aceito. Mas, eu estava falando, era a polarização Rússia e Estados Unidos, certo? A polarização existe do bem e do mal. Não adianta, certo? E nessa polarização que nós estamos vendo no Brasil, nas eleições, é onde morre a terceira via. Essa terceira via é que, na verdade, se você pensar bem, não existiu nem na França. Quando eles dizem assim, Macron é a terceira... Não, não foi a terceira via. O Macron fez o antagonismo à Marine Le Pen. Não existia a terceira via, certo? O que existia eram posições ideológicas diferentes, mas eram posições diferentes. Não era, como a gente vê, esquerda, direita, essas coisas todas, certo? Então, eu não vejo muita razão para essa polarização. Mas vejo isso sim. Na polarização, você busca para a solução brasileira o bem e o mal. E é por isso, e aí é onde vem a virtude do Luiz Inácio Lula da Silva. Quem me disser que o Lula é um cara de esquerda, eu vou dizer mentira. Ele é um progressista. É um cara iluminado politicamente. E ele percebeu que o Brasil estava sendo governado por alguém que era exatamente esse lado negativo de tudo. Um cara que ridicularizou até a vacina e deixou morrer quase 700 mil pessoas no Brasil, inclusive muitos amigos dele, inclusive parentes dele, certo? É um cara que destruiu ou deixou destruir a Mata Amazônica. Nunca se destruiu tanto. É um cara que tem preconceito contra o negro, preconceito contra o pobre, preconceito contra o nordestino, porque ele já disse que o nordestino devia comer capim. É, não adianta querer fugir a isso. Preconceito contra a mulher, pois ele chegou a dizer para uma mulher que não a estumpraria porque ela é feia e era uma deputada, certo? Ou seja, um cara que abriu as portas para o garimpo ilegal, um cara que abriu as portas para que se implantasse na Amazônia, isso sim, o PCC que hoje ele tenta jogar nas costas de Lula, quando não existe nada. É mentira. Aliás, essa é uma outra questão que precisa ser analisada friamente, certo? Mas vejam, está aí, aí o que é que o Lula fez? O Lula convidou quem? Geraldo Alckmin para ser o vice dele. Você vai dizer que o Alckmin é de esquerda? Não, não é. Agora, os bancos conversam com o Lula, os empresários conversam com o Lula, esses caras são de esquerda, não, não são, certo? O Janones pulou, caiu fora para apoiar o Lula. Existem outros que estão pulando fora para apoiar o Lula. A gente vê até o Arthur Lira, que foi o cara que protegeu durante todo esse tempo o... Eu me lembro da... Deixa eu falar. O basculho, vai. Mas, se quiser, pode ser a Tchutchuca. Tchutchuca do Centrão. Tchutchuca do Centrão exatamente por isso, porque ele tentou segurar o Centrão para poder fazer o que ele queria fazer. E fez todas essas estriporias. O Lula, percebendo isso, o que é que fez? Criou uma frente ampla. E a frente ampla com figuras democráticas, não figuras ideologicamente de esquerda, disso. Não. Porque ele sabe muito bem que ele não pode governar para mudar toda essa estrutura de alguém que quer vender Petrobras, que vendeu muito da Petrobras, Eletrobras, Aeroportos. E o dinheiro rolou, ninguém sabe para onde. Mas nós vamos saber depois das eleições. Isso vamos, certo? Porque isso tem que ser cobrado, sim. Esse dinheiro jorrado na lama. Esse dinheiro escondido. Esse dinheiro fruto de corrupções vigorosas. Ele disse que ia governar para a nova política. A nova política dele foi essa. Nunca se viu tanta corrupção. E hoje quem é o cara que é o partido que cuida dele é o Valdemar da Costa Neto, que todo mundo sabe quem é, correto? Então, o que o Lula fez foi isso. Ele juntou todas as forças, mesmo de direita, de esquerda, de centro, certo? Extrema-direita não, porque o extrema-direita é igual esses empresários aí que estavam pregando o golpe. Esses caras têm que ser presos, têm que ser presos, presos, para prender essas figuras nefastas que estavam pregando. Depois de passar por tudo que nós passamos, o cara vem pregar o golpe. Vai se danar, porra. Vai plantar batata aos seus empresarinhos de meia tigela com esses caras, ok? Então, voltando ao que nós estávamos falando, essa é a grande virtude. E hoje você vê, eu estava vendo hoje uma entrevista da Marina Silva, é outra que vai chegar lá. É. Eu estou vendo o Toffoli, o ministro, desesperado agora, porque ele fez um monte de coisas prejudicando o Lula, inclusive quando ele quis ir ao enterro do neto, do irmão. E ele não permitiu, foi ele, certo? E esse cara foi um cara que jamais ele podia fazer isso, certo? E ninguém poderia fazer, porque isso é uma coisa absurda, mas ele fez. E isso o Lula carrega, essa mágoa ele carrega consigo, certo? Bom, mas você percebe hoje a canoa do Lula enchendo e a canoa do Bolsonaro se esvaziando e indo para o Belo Elete. Eu tenho quase certeza de que o Lula será eleito no primeiro turno. Talvez não seja uma grande diferença, mas vai ganhar, certo? O Lula, ou os partidos da coligação, vão formar a maioria no Congresso Nacional. Porque hoje o eleitor sabe também que não é para votar só no presidente, mas é para votar também naqueles que o cercam, que seguem o seu caminho para poder recuperar o país. Porque não vai ser fácil a tarefa do Lula. E é por isso que ele criou essa frente ampla, onde ele vai buscar também valores para os seus ministérios. Isso não tem nenhuma dúvida, ele vai precisar desse pessoal, certo? Então, o que nós estamos vendo hoje? Nós estamos vendo hoje correntes mais variadas se aproximando, chegando e se confraternizando com o Lula, que será o presidente da República em 2023, para a alegria de todos nós brasileiros. Para fazer com que o Brasil volte a ser respeitado no mundo inteiro. Coisa que hoje não está acontecendo, porque este cara, o Tchuca, do Centrão, jogou lama na imagem do Brasil. Então, amigos, vamos em frente, outubro está aí. Nós precisamos ter consciência da necessidade de modificar essas coisas e trazer o Brasil para o seu verdadeiro lugar. Um grande abraço a todos.